Olá Rita, olá você que nos acompanha aqui no Informativo Notícias. Já estão abertas as inscrições para dois workshops que serão realizados pelo Arte Sesc, cultura por toda parte enlageado. As atividades que ocorrerão em julho e em setembro são voltadas a educadores interessados nos temas a importância do teatro para crianças na educação e a importância do ensino da música na escola. As inscrições são feitas mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Mais informações pelo telefone 3714-2266. E no próximo dia 6 de julho ocorre mais uma edição do evento Passeios na Colônia, desta vez em Bela Vista do Fão. A saída do ônibus será às 15h do distrito de Tamanduá, em Marques de Souza. A caminhada de 5 km começa às 16h, em linha 12 de outubro, e vai até Bela Vista do Fão, onde ocorrerá o Filó Italiano. O investimento é de R$ 45,00. E para quem aprecia shows nacionais, Porto Alegre recebe o cantor Seu Jorge nesta quarta-feira, dia 26, com o espetáculo Música para Churrasco, às 21h, no Pepsi On Stage. E eu fico por aqui. Uma boa semana. É contigo, Rita!